Apresentando aqui os casais do criador Sérgio Pássaro Piscito Acigo Casalzinho verde, casal aqui macho, verde, fêmea, azul e branco Casalzinho azul Pranquinha do criador Casal aqui, fêmea, verde O machozinho azul e branco Casalzinho azul Casal verde Casalzinho verde Casal verde E do lado de cá está os filhotes Filhotado aí, ó É um liveirão de um metro e oitenta que mostra os filhotes Casal verde Pássaro na volta de cá Calird tentar Pagiá Por exemplo, há um